Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Castela e tô começando aqui mais uma gameplay, dessa vez aí com o joguinho aí, o On The Fire E o parceiro gamer aqui, o gamer 220, me chamou pra um X1, né? Um desafio E vamos começar aqui, né? Então ele, eu não fui, ele não foi meu convidado, na verdade eu que fui convidado por ele Então dá um alô aí, gamer 220 E aí galerinha, beleza? Gamer 220 na área aí, fazendo o desafio gamer da semana com o Castela aí no canal dele aí E esse desafio assim que eu faço com alguns parceiros, já faz parte do canal, de um quadro que tem no meu canal, né? Que é Batalha dos Youtubers, aí já fica aí, né? Registrado Então já tô pronto aqui, viu, chefe? Então bora, vamos lá Vamos ver por que ele começou, ah, foi Você tá com que armas? Esqueci de avisar Tá, você tá com dois slots de armas, inicialmente, né? Se você apertar a letra B, você tem a opção de escolher outros slots com armas Mas acho que você não equipou ainda, né? Deixa eu ver É, não me equipe ainda não Então, é assim, você pode até três slots Conforme a gente vai jogando, esse mapa aqui, se você olhar, você vai nascer no fundo dele Centralizado, tem uma pedra central com uma árvore no meio Esse modo equipe Ah, eu tô aqui Eu não tô equipado E... E... E lá no meio, se você reparar, tem uma arma Appellation.com ali Aham Número 4, você lança uma granada, tá? É, essa tipo, essa arma que você já conheceu A galera vibra o delírio, né? Mas também, se você não souber usar É a mesma coisa que tem uma Ferrari no certo lugar, então Ela detona todo mundo que tiver em volta, né? Deu pra anotar, né? Deu pra anotar Né? Não sei se todas as armas dá pra pegar Vamos lá, vamos lá Eita Olha o X1 aqui, o Castela Versus Game 220, hein? Vou deixar o canal do Game 220, tá aí na descrição do vídeo Não esqueça de passar aí no canal dele Dá uma olhadinha Canal bastante interessante Vixe, vixe, vixe Pegou ainda, mas não pegou ainda O canal dele é bem interessante Tem aí Gameplay de todas as plataformas, tá? Vai explicando aí, Game 220 Porque... Tem várias aí pra quem curte a geração antiga aí de consoles Tem Play 1, Play 2 Play 3, PSP, PS Vita Nossa, velho Tem tiro na cabeça aqui, tem um pouco de tudo E tem os consoles portátil pequenos aí também PSP, PS Vita E tem jogos de PC também Jogos de navegador, que é um desses aqui que eu já fiz vídeo E por aí vai Tem um pouco de tudo aí pra quem gosta Vamos conversar Ah não, aí não Olha aí Olha aí, olha aí Castela 7 a 1 Vixe, vixe Ah, tiozão Não, não seja ambicioso Mantenha essa na defesa É a equipe pra si Toma essa então Olha só, menino Tá bem treinado, mano Boa, boa Já falei que não é a Laura Pink aqui jogando Viu Opa, pode deixar na aula Que você pode tomar uma reviravolta Um subestime a pequena Ela já superou meu rank uma vez já Ao vivo Olha, acho que eu tô vendo um gatinho Ainda mais que ela gosta de Warface Tanto é que ela curte pra caramba jogar na faca Eu odeio jogar na faca Acho que eu tô vendo um gatinho Opa Eita Double kill Aqui que foi isso Aqui na rua Tchau Vui, vui, vui Triple kill Triple kill Eita Não vai lá pegar não, misereta Bichona Ui Coxinha de leve Só pra reconhecer Nada, mano Opa Nossa Vixe, vixe Ah, querendo me pegar no respawn Né, misereta Boa Aqui é assim Quando a gente começa a pegar pessoal Ae galera X1 aí do Castelo Games Versus o Games 2020 Não, seja vicioso Não, seja vicioso Não, avisei Eu avisei Não sei o vicioso É O pessoal vai ser que eu pegar pequeno Vamos lá Vixe, vixe Que misereta Tava aqui A tela é curta Dá pra pegar fácil Rápido Olha que eu vi Um gatinho Toma Sai baixo Chega tu sim Véi Lá Quase 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 Tome-lhe Não, não seja matador demais Também Ah, mano Que arma é essa Que arma é essa Basta uma Ferrari Basta uma Ferrari Boa Tô perdendo De um ponto Tô perdendo né Quase Vixe Que linda é essa Tem que ser rápido Ah, precisa até atirar de mim Ah, velho Vamos esperar Acabar de piscar Boa tentativa Errei mal Agora foi engraçado Não sei Toma Toma Um matou outro Nossa Ah, mano Vem no pezinho Vem na unha encravada Não seja engraçado Não seja engraçadinho Então, no ar fecho você dá carrinho Nossa, velho Aqui você vai pulando Como é que corre Como é que corre aqui nessa bagaça Não, não corre Toma Queima a roupa A única arma que deixa ele muito lento É aquela meteradora Que insiste Nossa E pegar a poderosa Nossa Você não morreu Não vai pegar a poderosa Não seja guloso Não seja guloso Não seja guloso Não seja guloso Nossa Nossa Mas lembrando pra galera que esse jogo ele é É Tá difícil aí Tá não Que passariam pra andar pelo galho Pelo galho em cima Sim Aqui não tá contando Não, não Deixa aí Deixa aí Deixa aí Rapaz Tá vendo Pegou Perdeu Ele agora tá com a poderosa Não Não Você foi morto e perdeu ela Você morreu com ela Ah mano Quase que eu te mato ainda Olha aí galera X1 do Castela Outro 220 aí hein Olha que precioso mano Meu precioso Se cuida hein Se cuida hein Olha Não fique de camper Já cantou de camper Não Vixe Pode dar uma fecheirada Se mata os dois Não se esconda mano Vai lá Vai lá Nossa mano Toma lá de cá Essa agora foi boa viu Foi pegar a poderosa Tomou um Pimba Opa Não conseguiu Ele deu uma volta por trás Miserenta Não vai lá não fio Vou pegar a bichona Eu tô lá É Hum Vai lá Olha que vontade Vixe Vixe Ele não é bruto O bicho me me cozinhou ali Vixe 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 Ah véi Já tá roubando hein Oba Que ai Janelinha aqui pô Vixe 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 A ultima bala é? Não, a ultima foi? A ultima bala, matou, acabou a bala. Olha! Miserito! Acabei de olhar pra ai. Nossa, cara! Maldade, fala que não, maldade comigo. Imagina só que... A experiência tá. Vai, mano! O começo só foi protegido a casa. Opa! Acho que eu vou ganhar um presentinho. Olha se você aprendeu. Não aprendeu. Nossa, mano! Acho que ele é atrasado, mano. Vixe! Toma ai não! Ia ganhar uma pedrada. Quando você lança a granada, você fica vulnerável, né? Ia ganhar uma pedrada, é. Toma ali! O pessoal fica muito em fila nessa saída ai. E é muito fácil de catar o pessoal em fila ai. Vou morrer! Ih, esquilamento! O bicho joga a granada num ninho ali, velho. Realmente calculado. E aí, tá escolhendo ai? Eita! Nunca desce coxa pro castelo! Toma! Toma! Deu tempo, que a pouco XP. Vixe! Quase! Ação é! Toma! Nossa! O cara já tava em cima, mano! Então, também tem um interessante. Você upa o seu avatar. Ui! 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 E aí, da pistolinha. Sabe trocar as armas? Sei, sei. Ah tá! Tem até a pistolinha. Que ajuda nessas horas, né? Olha! E você... Coisa o seu avatar. Você... Porra! Sabia! Tipo, eu não vou, você também não vai. Aí você vai aumentando a velocidade do seu boneco. A... A... A botelidura, tudo. Não! Ai, 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 ai! Matei mesmo! Estamos empatados de suicídio. Vai no noob! Vamos lá, cadê o noob? Eu acho que eu tô vendo um gatinho. Acabou! Salve todo mundo! Acabou! Vitória pro Castela! Esse primeiro round! É nóis! Vamos pro segundo round! Tem... Eu joguei muito no CSGO! Aí galera! Vamos começar aqui, segundo round! Sendo que primeiro round quem ganhou? Quem, 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 quem? Ah! O melhor! O melhor não é velho! MISSION! Defenda o target! Esse aqui, acho que demora um pouco pra ele se achar. Não sei que você conheça o mapa. Devia ter colocado de plantar bomba. Não! Tá assim de plantar bomba! Então vamos lá plantar bomba. Eu que to com a opção de plantar bomba. Você tem que me impedir. Vem se quem é o melhor, né? MISSION! Eu que to com a missão! Não! Agora é você que ta com a missão de plantar bomba! Vamos lá! Não, não! Sou eu aí! Sou eu! Não venha que vai morrer viu! Você conhece o mapa? Não! Não lembro nem! Não! Não! Que chato! Ele vai sair do meu lado! Quer ver? Que to até vendo! Você nunca jogou CSGO? Não! Então nele tem esse mapa igualzinho mesmo! Ele muda só alguns detalhes! Não vem plantar não fi! Ah! Só pra lembrar! Tem dois pontos pra plantar bomba tá! O A e o B! Eu não estou no B! Hehehehe! Entende? Você vai ter que vir até mim! Olha no mapa aí! Vê outro ponto de... E você tem o tempo pra... Explodir na bomba! Quer desativar! Explodir sou eu que faço! Aqui é o B! B de BOOM! Você tem 40 segundos! Não! Digo! 3 segundos pra achar a bomba e pra desativá-la! Nada? Vou morrer! Perdi esse! Perdi o Nub! Não achei! Ah velho! Pena aqui ó! Tava perto! Eu tava! Vamos ver aqui nessas caixas! Só pra você ter uma noção na próxima! Vamo lá! Se caso eu for pra lá né! Não depende de você descobrir pra que lado eu to indo! A ou B! Pois é! Isso aqui é bem legal em equipe assim! É bem legal! A galera já fica plantada de sniper já! Esperta já! E tem o lance de... Andar né! Já... Você perceber o cara... Andando perto do... De você! Mas apesar que o jogo tem uma falha no som... Que ele emite o som de todos! Então é ruim porque você tá ouvindo uma... Uma facada, um tiro... Que não tem nem... MISSION! Morri! E era aqui mesmo! Você ia desarmar! MISSION FAIL! Tem que ficar ali esperto nos pontos... Pra não entrar direto! Vamo lá! Fora! 2 a 1! Defende o target! 5 pra eu ganhar! Ou 6 pra você virar! Esse segundo round aqui... Eu escolhi e... Me ferrou viu! O mesmo me ferrei! Com essa escolha! Com essa escolha! Com essa escolha! Ouvi o aviso né! Ouvi! Bora miserinha! Anda rápido! Bora! Vai! 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 Agora vai plantar aqui perto de mim! Que? Tinho! Tá! E acho que eu me enganei Ah, esse ai me ferrei Era no B Tu não achou o B? Tô perdido, tô perdido Bicho, bicho Ah, mano Esse de faltar bomba ai eu perdi Feio Perdi feio Perdi feio Perdi feio Essa de faltar bomba Tentei o Free For All Que seria todos Que seria todo Nossa Olha o Gavis Que eu vi ai galera Largando o laço Algo Que egom Fica Desire A bomba foi plantada no site B. A galera que está assistindo aí vai ver o que eu estou fazendo agora, né? Já viu o macete, né? A galera que está assistindo está olhando aí, viu? O macete aqui. A galera está vendo o macete. O macete. A galera está percebendo a minha sequência aqui para entender para você cair. Você realmente não... É, parece que você pegou duas vezes, acho que você adivinhou o lado certo. Boa, garoto. É que enfim, lá vai ele ir para a segunda. A galera viu aí o macete. Agora sim, mano. Boa. Boa. Ele vai buscar... Diz que vai buscar. Vamos lá, vamos lá. Vou virar ainda, galera. Boa. 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 Opa. Opa. Loa. Boa. Lo einfaz. Voadora. E fim de jogo. Fim de jogo... Esse segundo round. Acho que ela se deu de mal, né? Mas vamos começar agora o terceiro round Então, se quiser mudar o mapa lá de novo Aí galera, começando aqui O terceiro round aí, o X1 aí Do Só pra você saber Um quadrado cortado no meio aí Tipo, um mais né Só isso aí O game 220 contra o Cachala Games aí A gente tirando um X1 Lembrando que foi ele que chamou o Cachala aí Pra esse desafio Nossa, velho Eu tô gravando, mas eu que tô sendo convidado aqui Dessa, desse evento, né Tchau, Phil Não venha Double kill Vai ser triple kill agora Oi, oi Eu tô aqui, rapaz Onde você ia, onde você ia Não vi o misericórdia trocando de um lugar ali O seu raio de visão fica no cantinho Olha Estourou meus pés aí Não Não Ele fez cópia Nossa, velho Ainda pulei, bicho Vamos lá, vamos lá Game 220 Dão um ano esperto Dizendo ele que é o miseravão Dos jogos de tiro Nossa, velho Nossa, velho Sua arma é muito potente, bicho Esqueci qual que é essa aqui Mas não é mais não Tem armas mais potentes ainda Aqui, realmente, você desce 30 balas no peito do cara As vezes os caras falam Não, como você me matou Descarreguei o peito de você Ainda queria estar vivo Cadê tu, tu, cadê Cai, cai onde eu tô Oxi, oxi Muito quando você perde a noção de onde a pessoa tá Aí você fica mais tenso a partida Ah, bah Sim, uh, headshot Só que nunca siga o caminho de onde você tá sendo visto Nossa, mano Sempre mude sua direção Tipo, vai e vem Pra mostrar pra onde você foi Venho assim, não errei, né Aqui, ó Vixe, vixe 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 Pode deixar Nossa, mano Seu desejo é uma odd Mas ainda tô ganhando Esse x1 tô ganhando ainda Terceiro round Vitória do Castela Já tô antecipando E aí, você vai colar por quê? Se não conhece o mapa é fácil, né Tá familiarizado aí Opa Vixe, vixe Vixe Corre Vixe Ó Toma ali Fique aí, não Me dei Nossa, velho O cara não me deu nem espaço, mano Vixe Mas eu tô com... Temos intrusos Ah, você esqueceu de mudar a quantidade Tinha que diminuir Temos intrusos? Então toma aí Não é esse intruso não, mas tudo bem Então se vira aí, segura a bucha Mostra que cê é o cara O cara já tá na sua base Só pra te avisar A galera gosta de matar respawn Então galera, o x1 já não é mais x1 Vixe Nossa Agora é... x2, né É É Só os dois te matar aí Nossa, o cara me matou, mano O cara tá num respawn aqui Me matou Me matou Me matou não Vixe, vixe Toma, misericórdia Aliás, eu tenho Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Vamos começar Cadá, você saiu de novo Vixe, vixe, vixe Agora eu vou Ih, o cara ficou bravo Você me xingou, né O jogo não me permite Ih, tá ficando bom pra você Só três contra um Vixe Olha aí, galera Obrigada Agora o bicho ficou tenso, mano Saiu, saiu, saiu Ah, o cara que tava jogando com você Saiu E o novo ficou Vamos passar o time agora Já foi um Ele veio pro meu time, vixe Correu Tô vendo Tem no meu time aqui também Nossa, vixe Mas ainda tô ganhando Dois pontos, hein Dois pontos na frente Tá passando morrendo Ok, tá passando morrendo Morre, misericórdia Você já tomou uma sapecada de granada aí, velho Nossa, velho Chega a cair duro, mano Tá dois que tá dois, hein Nossa, velho Ih, são três contadores agora Você tá com colete ou como é que é isso aí, mano? Eu tenho, mas não sei se você começa com eu Eu comprei um, mas, né Nossa, velho Isso aí é você? Agora ficou tenso, agora o castelo ficou charofado O castelo agora tá charofado Tá brincando, tá olhando pra cima Ah, tem um headshot aqui O parceiro do seu parceiro Ih, ficou sozinho de novo Nossa, velho Vou olhar aqui pra lista de jogadores Ah, eu acho que é os caras na sua base Vixe, vixe Me mataram, velho Os costinhos, mano É, sozinho é assim que a gente sofre Nossa, velho O castelo é se dando de mal agora, mano Nossa, o cara tá com arma muito boa, mano Tá com aquela pequena Ah, não, é outra Tô só observando aqui Corre, 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 corre Que lá tem o ovo de baixo Pra quem gosta de chocolate Esse ovo de páscoa é bom Toma, velho Pega pra lá, mano Ah, me pegou O que eu tava só olhando? Tem que fechar a sala pra doido Aí dá lá pra fazer x1, tranquilo Vamos lá Vamos lá Vamos lá, se eu peguei esse miserento agora Vamos lá, o cara mudou de time Depois ficou contra mim de novo Vamos ver como é que esse miserento tá jogando Os caras deixaram você escapar, velho Olha isso, como os caras fizeram essa mancada Deixaram você escapar pro outro lado Boa Vixe, vixe Sabia Ah, me pegaram de costinha, mano Miserento Me pegou Pelas costas Mas mesmo assim ainda tô ganhando em Vixe, vixe 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 Três contra o Castela, velho Três agora, três Vixe Vixe Três miserento contra o Castela, mano Agora o Michi Show Olha os caras brigando com eles, papas, que ambição não faz né velho Nossa, mania de jogar a granada ali Vamos correr isso, quando você vai atacar o negócio você fica vulnerando Toma na cara, toma na cara com a China Nossa, o cara me matou pela parede velho, sai em vara da parede Não tem, tem bala que passa, não sei, isso é do jogo mesmo, não é o cara não Mesmo que os caras ficavam falando de hack hack, mas é jogo de navegador Fica tripo aqui, hã? Deixa eu quietinho aqui Eu vivo, fica quietinho Atirando em mim ali Olha o outro O cara tá brigando por... Não tá valendo mano, tá valendo né Olha aí, costinha Costinha, costinha, costinha Granadinha Costinha, costinha Sabia que eu quero te pegar Opa, entrou mais um em Agora sim, melhorou um pouquinho Olá, e aí galera, de x1 virou... X bagulho X bagulho Vixe, vixe Ah, é você Boa Perfeita mesmo O cara não morre mano O cara não morre mano Opa, por favor O cara não morre mano Morra nojento Do biquinho É tipo rodízio, vai virando aqui e a gente vai matando aqui Nossa mano, ai que cara me deu facada ali mano corre não nego, não corra nego ainda bem que você não me ouviu né? ouvi não tripa kill tripa kill ah não foi mano eu falei, é sem ouvir você não percebeu que eu tava na sua base eu não ouvi mesmo nossa mano vamo lá castela vai que é sua vai que essa vitória é sua castela eita nossa ai já tava cercado ali por 3 mano seu parceiro não é muito bom não mas dá pra um jeito você se vira filho é o que você tem pra hoje cadê você? to dando um rolê to dando um rolê to dando um rolê to dando um rolê notei uma base ai 2 no meio morri tomale vixe vixe falei que ia morrer costinha mano costinha mano vixe nossa só me vai jogar o ovo de pasta mano chega pra lá mano chega pra lá que o velho aqui tá vixe o cara de o cara de snipe mano eu não fiquei pulando aqui mano mais um minuto e meio morre miseria nossa velho o cara me dá uma que a morte é tão instantânea que eu nem vejo toma ali essa galera que carrega o essa metadeadora eu acho gozado nossa a arma desse cara velho tem uma metadeadora mas deixa o cara pesado nossa ia pegar o cara da faca ali mano aumentou pra 4 e pra 13 bem no finalzinho os cara aparecem pra finalizar nesse round ai era pra ser um x1 mas a galera entrou ai mas ta valendo acabou matei todo mundo velho ta na minha base não venha não me gerendo boa vixe acabou a munição nossa olha o cara ali olha o cara ali plantadinho acabou os cara chegam bem no final nossa velho então pessoal fica ai essa gameplay ai foi era pra ser um x1 né eu com o game 220 mas no meio do jogo a galera começou a entrar a gente esqueceu de trancar a sala né então valeu até a proxima ai o game 220 não quiser tomar outra surra então dá um alô ai game 220 deixando aquele abraço ai fica a dica ai pra galera ai que quiser curtir ai o underfire ai só ver ai no na descrição do castelo ai um bom joguinho pra descontra ai aquele abraço valeu só foi só o começo galera vai vim mais mais evento desse ai pro canal também o game 220 vai fazer evento também como esse e valeu se gostou daquele joinha ai comenta ai se inscreve no canal se não for inscrito compartilha e até o próximo video fui